Saber lidar com os próprios sentimentos para ter sucesso tanto nos negócios quanto nas relações pessoais é um dos segredos da vida. Mas será que você sabe administrar aquilo que sente? Você já se viu em situações que acabou saindo prejudicado tanto no trabalho quanto nos relacionamentos pessoais por culpa de um comportamento inadequado ou uma decisão equivocada? Admitir que a inteligência não está ligada somente à razão, mas também à emoção, já é um grande avanço. E é a partir dessa consciência que nós começamos a nos preocupar com a forma como nos relacionamos com as nossas emoções e com as emoções dos outros. É possível, sim, aprimorar a capacidade de lidar com as nossas emoções e com a dos outros. O que é fundamental, especialmente quando as diferenças provocam reações conflitantes. Isso se chama inteligência emocional, que é a forma como desenvolvemos e mantemos as relações sociais. É um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente o quão bem percebemos e expressamos a nós mesmos. Desenvolvemos e mantemos relações sociais, lidamos com desafios e usamos informações emocionais de modo efetivo e significativo. Para se conhecer profundamente e atuar na raiz dos problemas que impedem nossa evolução, a ferramenta de avaliação EQI 2.0 permite a avaliação científica da sua inteligência emocional. Ela proporciona cinco dimensões de análise, que são a auto-percepção, como nós nos vemos, a auto-expressão, como nos mostramos, interpessoal, que é como interagimos, tomada de decisão, como usamos a informação emocional para a tomada de decisão, e o gerenciamento do estresse, como lidamos com mudanças e imprevisibilidade. Cada uma possui três componentes, o que gera um total de 15 fatores de observação. Estes fatores são dinâmicos e interagem entre si, trabalham em conjunto para produzir um nível eficaz de funcionamento emocional e social. Por exemplo, entender a si próprio permite que você se expresse melhor e se relacione de forma mais saudável, o que leva você a tomar boas decisões. Permite, então, que você controle melhor o estresse, levando a entender mais as suas emoções. E assim por diante. Cada fator se baseia e influencia os demais. O resultado geral de uma inteligência emocional bem desenvolvida é um saudável funcionamento emocional e social, que está ligado diretamente ao seu bem-estar. Por isso, o relatório também gera um índice de felicidade, que é um indicador de bem-estar e saúde emocional. A Felipeli é qualificadora e representante exclusiva da ferramenta no Brasil.